Oportunidades do dia, Orquidária e Geo Orquídeas, você que é novo no canal, que é novo no grupo Geo Orquídeas, pode chamar no WhatsApp para fazer seu pedido das plantas que vai ser anunciado aqui no grupo, quinta-feira 31 de agosto, último dia do mês de agosto, nós vamos fazer uma seleção de plantas para apresentar para vocês, e além de comprar você concorre a prêmios, você pode chamar através do WhatsApp, 44991575220, nós somos de Paranavaí, no Paraná, e mandamos através de transportadora para vários estados do Brasil, essa planta aqui, ela é para quem comprar R$100 ou mais, essa Phalaenopsis é o prêmio, vai estar concorrendo, não é para ganhar não pessoal, está concorrendo essa Phalaenopsis linda, mais essa Tolúmia, olha que linda, que fofura, que linda essa Tolúmia, esse é o prêmio para quem comprou R$100,00, esse para quem comprou qualquer valor, essa Catleia sem flor, adulta já, esse é o segundo prêmio, e esse é o terceiro prêmio, esse Sfagno, para plantar no Sansão do Campo e tudo mais, lembrando que quem precisar de Bocache, nós temos a disposição, e o substrato a partir de sábado já vai estar disponível, então você pode fazer seu pedido que nós entregamos, já chegou, ou vai chegar, tá bom? Planta número 1, essa linda Catleia, linda, lindíssima, por apenas R$45,00, dá uma olhada no vegetal dela, R$45,00, número 2, essa linda Catleia laranjinha, com uma flor, duas flores, três flores, quatro flores e um botão para abrir, por apenas R$38,00. Planta número 3, essa aqui está abrindo agora pessoal, está abrindo agora, está começando a abrir até amanhã, no máximo, ela já vai estar aberta, planta número 3, olha o vegetal dela, por apenas R$38,00, planta número 4, também laranjinha, que linda essa planta hein, olha que linda essa planta, por apenas R$38,00, tá barato pessoal, tá barato, e a partir de 15 de setembro, a Ariana já está de volta, planta número 5, essa linda, lindeza de Catleia, com dois botões para abrirem, por apenas R$38,00. Vamos agora, ai meu Deus do céu, eu esqueci o nome dessa benção aqui, mas não tem problema não, falando aí, essa planta é isso aqui e tal, mas tá bom, olha que linda, que linda, que linda, que linda, eu vou lembrar pessoal, vou lembrar, que linda, que linda, que linda, que linda, os universitários já me ajudaram, é Dendrobion, Dendrobion, e eu tenho dela viu gente, na minha coleção eu tenho Dendrobion, duas orquídeas que eu tenho, eu tenho Dendrobion plantada lá na palmeira, e tem uma grande miserável lá que não floresce, a Ariana falou que não tem sorte com orquídea, é Tirsifloro, não quis abrir, essa lindeza aqui, por apenas R$38,00, planta número 6, planta número 7, esse Dendrobion maravilhoso, espetacular, olha que linda, olha o vegetal dele, por apenas R$38,00, planta número 8, um Dendrobion branco, com roxo ao centro, com botões para abrirem, linda, 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 abrindo aqui, recém abrindo, por apenas R$38,00, vamos de planta número 9, planta número 9, que que é isso gente, planta número 9, olha o vegetal dele, as flores abrindo, agora, está abrindo agora pessoal, vai ficar aberto na sua casa aí, também R$38,00, R$38,00, é a oportunidade, daqui uns dias passa a floração dos Dendobrios, e você não vai ver, planta número 10, que lindo esse aqui, que lindo, olha, olha só, R$38,00, a planta número 10, planta número 11, Dendrobion também, que eu sabia o nome pessoal, não quis falar, para dar uma forcinha para a Ariana vir falar também, que ela está na meia de folga, já tem uns dias, de atestado, planta número 11, R$38,00, vamos de planta número 12, planta número 12, linda, 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 cheia de flores, para tudo quanto é lado, olha quantas flores, tem mais de 15, 20, por apenas R$38,00, planta número 13, 13, olha, vou mostrar a florzinha dela, é diferente gente, essa benção aqui é diferente, olha, bem delicadinha, clarinha, clarinha, parece sendo um, olha aqui, linda, 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 focar bem lá dentro, ó, linda, linda, planta número 13, por apenas R$38,00, vamos de planta 14, vou mostrar aqui, 14, linda, 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 grama maior, por apenas R$38,00 também, planta número 15, olha que planta linda, cheia de flores, para tudo quanto é lado, é a oportunidade de você ter um Dendobrio desse, florido, para você deixar na sua casa, dá de presente, dá para a sogra, dá para a mãe, colocar no seu aparador, dá de presente, por apenas R$38,00, planta número 16, 16, que que é isso gente, isso aqui é uma Phalaenopsis, é assim que a Ariana fala gente, tem que falar igual ela, tá, olha que linda, com botões para abrirem, por apenas R$35,00, só R$35,00 essa voz, sim, e tem flor desse lado, flor desse lado, douta banda de lá, também tem flor flor aí, ó, ó, aqui, vegetal dessa benção aqui, só R$35,00, planta número 17, moa de botão para abrir, olha a montoeira de botão, vai abrir na sua casa aí, ó, adotar você, dá para adotar ela, planta número 17, por apenas R$38,00, vamos de planta 18, 18, quem que preparamos a planta 18, uma Phalaenopsis, vou pegar aqui uma fotinha melhor dela, uma Phalaenopsis, olha só gente, que lindo, um amarelo, olha com labira rosa, com mais botões para abrirem, por apenas R$35,00, já estava esquecendo, hein, planta 19, planta 19, olha o vegetal, grande, folhas grandona, lindo, 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 olha que flor linda, toda riscadinha, toda riscadinha, toda riscadinha, com mais botão para abrir, por apenas, por apenas R$35,00, é isso mesmo, a Ariana ficou doido, vai queimar tudo na promoção, tudo, 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 olha, isso aqui você pode dar para a sogra, dar para a vizinha, fazer reconciliação, me pedir de perdão, vai dar para a professora, por apenas R$35,00, planta 20, planta 20, essa é bonita, hein gente, essa é bonita, se vocês não quiserem essa planta, eu vou plantar lá na palmeira, do lado da minha Dendrobium, que eu não lembrava o nome, olha que linda essa aqui, toda riscadinha, para mais perto para vocês verem, que lindeza esse Dendrobium, estou tremendo, gente, está com frio, linda, linda, e tem botões para abrirem, tá, tem botões para abrirem aqui, mais botões para abrirem, essa aqui também é de R$35,00, planta 21, planta 21, amarelinho, muito suave, suave e com labelo lindo, olha o labelo dessa planta, gente, deixa eu focar aqui, olha o labelo dessa planta, é linda, planta 21 por apenas R$35,00, vamos de pequenininhas, as minis palionópsis, olha que fofura, gente, isso aqui é um mimo, isso aqui, eu nunca vi na minha vida, é lindo, lindo, lindo demais, com botões para abrirem, por apenas R$25,00, a planta 22, R$25,00, a planta 23 também, que lindeza, olha só, gente, olha só, vou pegar uma imagem melhor aqui, está ruim aqui a claridade, olha que fofinha, gente, olha só, que lindeza, muito, muito linda, planta 23, R$25,00, planta 24,00, já é diferente essa aqui, com mais botões para abrirem, também mini palionópsis por apenas R$25,00, gente, você pode presentear, a irmã, a sogra, a mãe, pode dar para a patroa, pode levar para o pastor, para o padre, para onde você quiser, levar por apenas R$25,00, vai comprar um cacho de bombom para você ver, cacho de bombom é bem mais caro, vai comprar uma roupa para você ver, de flores, flores é vida, planta 26 por apenas R$25,00, Vamos de planta 27, uma falionópsis está adulta já, a planta 27, ela está para, já é uma planta adulta por apenas, por apenas R$25,00, planta 28 também, olha o vegetal dela, o vegetal dela, por apenas R$25,00, Agora, a planta 29, é uma planta especial, é uma planta que já deu floração, ela é uma planta, deixa eu enxergar aqui, que estou meio cego pessoal, ai meu Deus, que planta que é essa? Vou tentar ler aqui, ela é uma mistura com pastoral, é esse mesmo, flores grandes, flores grandes, ela já deu flor aqui, flores grandes, flores especial, a Ariana pediu para dizer para vocês que é flor de planta boa, tá? Por apenas R$45,00, flor grandona, grandona, tá? Flor grandona, mistura com pastoral, está aqui a identificação dela, tá? Eu vou ler para vocês, é pastoral, inocências, verso Virgínia Ruiz, e é isso aí, está tudo aí, vou usar a Ariana para falar para vocês, e se vocês não quiserem, ela vai replantar e vai colocar na coleção dela, então compre, 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 senão ela vai colocar na coleção dela, 30, planta 30, agora o bambu gemeu, hein? A planta 30 é uma catleia, tá? Orquídea catleia prismi pallet, olha só a cor dessa benção aqui, catleia prismi pallet, essa cor aí, linda, olha o vegetal dela, temos mais unidades dela, não são muitas, tá? Mas é uma oportunidade de você ter uma planta muito diferente, com a cor diferenciada, tá? A Ariana tem mais algumas delas, não são muitas, mas é uma oportunidade. Por apenas R$35,00. A planta 30, R$35,00. A planta 31 também é da mesma, tá? Opa, tá 31, deixa eu confirmar se é da mesma, tá? A planta 31, isso, é da mesma. A planta 31 também é da mesma, tá? Por apenas R$35,00. A planta 32, agora aqui a 32, ela tem um segredinho aqui, tá? É uma planta especial. Segundo a Ariana falou, essa planta aqui é uma Exotic Dream. BLC, catleia BLC, Exotic Dream, tá? A planta 32, olha o vegetal dessa benção aqui. Olha, Exotic Dream, tá? Por apenas R$45,00. Planta boa, planta boa, planta pra quem gosta de colecionar. Olha o tamanho dessas folhas, significa que vai dar flores grandes. A planta número 33, a 32 é R$45,00. A planta 33 também é Exotic Dream, tá? É a mesma lá, tá? Só que aí essa tem umas folhas um pouco maiores. Olha o tamanho dessa folha aqui, dessa folha. Significa que ela vai dar flores grandes, tá? Por apenas R$45,00. Planta 34, é uma cerúlia, tá? É uma cerúlia, que eu esqueci como é que fala o nome antes, tá? Cerúlia, planta boa. Cerúlia o quê? O que é cerúlia? Eu já esqueci. É muita informação pra mim, gente. Eu não tenho nada de orquídea. A Ariana que é fera nesse negócio aqui. É uma cerúlia, já plantada no Sansão do Campo. Vou ler aqui, é uma cerúlia, Gilda, Maria, tá? Versus Antúris. Por apenas R$45,00. Essa daqui, gente, já o negócio aqui é diferente, hein? Essa aqui é uma malie. A malie nativa azuis. Olha aqui. Não é que a planta é azul, não, tá, gente? Essa planta aqui é uma muda. A 35 e a 36 são mudas, plantadas no Sansão do Campo. Dá um corte chamado famoso corte, tá? Agora, a mamãezinha dela é essa belezura aqui, gente. Olha isso aqui. É isso aqui, ó. É dessa cor aqui que é aquela planta. Olha aqui. Por pouco tempo ela já tá assim, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada pra você ver. Essa é a malie. Essa é aquela malie ali. Claro. Essa aqui é a que tá florida. E ela tem dois cortes dessa malie nativa aqui. Dessa malie nativa. A 35 e a 36 por apenas R$90,00 cada. É planta de colecionador. Isso vale muito, mas muito, muito mais, tá? Então, quem quiser, só tem duas unidades, beleza? Então, agora vamos de planta 36. Vamos de planta 37. Planta 37, tolúmia. Tolúmia plantada no Sansão do Campo. Amarelinha, amarelinha. Essa semana, promoção. Elas amaram aqui o Sansão do Campo. Só por R$20,00, tá? Tolúmia é a oportunidade de você ter uma tolúmia. Ela fica muito tempo florida. É uma planta muito delicada. Muito boa porque tem em casa. Por apenas R$20,00. A 37, R$20,00. A 38, olha que caixão de flores aqui. Dessa tolúmia. 38 por apenas R$20,00. A 39, tem um caixão aqui, ó. Tem mais botão do lado. Ó, tem um caixão da 39 aqui por apenas R$20,00. A 40, tem um caixão um pouco menor, por apenas R$20,00. A 41, que é esse caixo lindo daqui, que ela amou esse Sansão do Campo. Ó, num toquinho de Sansão do Campo. Por apenas R$20,00. A 42, também por R$20,00, também no Sansãozinho do Campo. E a 43, também por R$20,00. Pessoal, essas são as nossas plantas. Lembrando dessas duas plantas especiais. Dessas amalhas. Tá? Quero focar aqui de novo pra mostrar pra vocês a qualidade dessa planta. Essa é uma planta especial. Planta pra colecionador. Tem dois cortes dela por R$90,00 cada. Essas são as nossas plantas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Gostado? Lembrando das nossas lindas Minis Phalaenopsis, que é um mimo. Tá? As nossas plantas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês façam o pedido. Reservem suas plantas. Tá? E aí nós vamos fazer a entrega no sábado em Paranavaí. e fazer as entregas pra outras cidades e estados na segunda-feira. Vamos estar despachando. Um bom final de semana a todos. Que Deus nos abençoe grandemente, tá? Que vocês possam fazer boas compras. Que essas plantas tragam muita paz pra todos. Ótimo final de semana, pessoal. Muito obrigado. Façam o pedido aí. E já a Ariana vai reservando. Até mais.